Olá pessoal, meu nome é Gilberto Cardoso e sou o fundador do site Pergunte ao Agrônomo. Eu tenho recebido muitas perguntas do tipo, como irrigar minhas plantas, com que frequência eu devo irrigar as minhas orquídeas? A verdade é que não há uma regra para irrigar as plantas, nem da maneira como você faz e nem da frequência. Não acreditem naquelas pessoas que dizem que você tem que irrigar a sua planta uma vez por semana ou duas vezes por semana. Isso não é verdade. Por exemplo, suponhamos que hoje seja segunda-feira e você vai irrigar a sua planta hoje. Só que nesse dia, hoje, o dia foi muito quente. Então, toda a água que você irrigou a sua planta, ela vai secar. A planta não terá água suficiente durante o resto da semana. Por isso, você deve molhar a sua planta mais vezes durante essa semana que fez dias quentes. Conseguiram compreender o motivo de não acreditar nessas regras? Tudo depende da orquídea que você tiver, da espécie. Se for uma espécie que gosta mais de umidade ou menos de umidade, depende do clima da região, do seu clima, do clima do dia. Então, não há regras para irrigar orquídeas. A vanda, por exemplo, aquela planta que gosta de ficar com as raízes mais soltas, você pode molhar, por exemplo, mais de uma vez por dia. Geralmente, as pessoas não cultivam vandas em substrato. Então, as raízes ficam muito soltas no ar. Então, elas não conseguem acumular água. Neste caso, por exemplo, você poderia irrigar a sua planta mais vezes. Até mesmo mais vezes no mesmo dia. Outro fator importante que deve ser observado é o substrato que você estiver utilizando. Um substrato que acumula mais água, que acumula menos água. Você cultiva falenópsis, por exemplo, que é uma planta que gosta de ter certa umidade no substrato. Você deve levar isso em consideração. Se ela já tiver um substrato que consiga reter um pouco de umidade, você vai molhar ela muito menos do que se ela tiver um substrato que não retém nada de umidade. E como ela gosta muito de estar em um ambiente mais úmido, você terá que molhar essa planta mais vezes. Como eu disse, a forma como você vai molhar a sua planta não importa. Mas você também deve prestar atenção em uma coisa. Se você simplesmente borrifa um pouco de água na planta, essa água vai evaporar muito rápido. Vai evaporar muito mais rápido do que se você simplesmente jogar água em todo o vaso e deixar a água escorrer pelos furos de drenagem. Então, todo aquele vaso estará molhado nesse caso. Quando você simplesmente borrifa a água, geralmente você não molha todo o substrato. Então, a sua planta vai precisar de mais água durante a semana. Então, não se deixe enganar. Não acreditem nas regras que dizem para vocês. A frequência de irrigação da sua orquídea vai depender da espécie dela, vai depender da espécie da sua orquídea, vai depender do clima da sua região. Se tiver uma semana muito quente, muito fria, como eu já disse, vai depender do substrato que você estiver utilizando e também vai depender do tipo de vaso. Vasos de plástico conseguem reter mais umidade do que vasos de barro. Então, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que todos fiquem atentos a essas dicas que eu acabei de dar. E fico por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.